Alô, nação vermelha! Avisa que a cidade tá só o luxo, papai! Bota pra forar! Trabalho prestado, eles não fazem de cena Zanharó desenvolvendo, se livrando dos problemas Tá só o luxo a cidade, eles não são brincadeira Eu tô com César e Rodrigo, meia cinco na cabeça Com fake e muita conversinha fazem oposição Mas o trabalho continua, faz com a gente o coração! Ah, vem ver a nação vermelha que tá no comando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho Só um luxo, trabalho prestado Eles não podem de cena Sanharol desenvolvendo Se livrando dos problemas Tá só um luxo a cidade Eles não são brincadeira Eu tô com César e Rodrigo Leia-se por na cabeça Com fake e muita conversinha Fazem oposição Mas o trabalho continua Faz com a gente o coração Vem ver a nação vermelha Que tá no comando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho Fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho Fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Faz com a gente o coraçãozinho Coraçãozinho Pra quem tá filmando A oposição tá mostradinha, né? Bora fazer logo a passagem Ah, vem ver a nação vermelha que tá no comando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente um coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente um coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente um coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Trabalhando, 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 trabalhando Faz com a gente um coraçãozinho, fica caladinho quem tá só filmando Sonharó tá só o luxo, viu? E vai ficar ainda mais papai